eu aguardei a gamescom acabar para poder fazer esse vídeo aqui nós tivemos recentemente aí o anúncio do Delta Force e os guerreiros ficaram todos bem agitados com esse anúncio então eu aguardei aí a poeira abaixar para poder nós conversarmos agora um pouco melhor sobre esse jogo vamos lá ok Luiz Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Delta Force Delta Force para quem não lembra é um novo FPS free to play que vai estar chegando aí para todas as plataformas eu já fiz três vídeos aqui sobre esse jogo então se você tá aí ansioso pela chegada dele e tá querendo saber absolutamente tudo cada detalhe a respeito nesses três vídeos aqui você vai encontrar absolutamente todas as informações necessárias para ficar afiado sobre tudo que esse jogo tem para mostrar beleza esse vídeo aqui ele vai ser mais para trazer as minhas impressões sobre o jogo é esclarecer algumas informações também porque eu percebi que algumas pessoas ficaram em dúvida sobre algumas coisas então vamos lá repassar algumas coisas aqui que satisfação Aspera então senhores quero começar esse vídeo aqui já dizendo que os desenvolvedores de Delta Force eles perderam uma grande oportunidade nessa gamescom por que que eu digo isso porque a atenção do mundo inteiro estava voltada para esse evento e na minha opinião eles não souberam utilizar isso da melhor forma possível lógico que eles trouxeram ali um trailer o trailer já serviu para poder dar uma levantada no hype mas foi um trailer básico eles só estenderam aquele teaser trailer que eles já tinham mostrado se eles tivessem trazido mais informações quer dizer eles até trouxeram informações mas aí foram nos sites nas comunidades no Twitter e a gente sabe que a melhor forma de se trazer informação para o público gamer é trazendo trailer trazendo gameplay esse tipo de coisa eles poderiam ter lançado um trailer maior ou eles poderiam ter lançado o trailer que eles lançaram mesmo e aí na sequência eles soltavam um outro trailer porém com gameplay é isso que é isso que o pessoal quer ver quer ver gameplay podia soltar ali um trailer de uns 10 minutos de gameplay com certeza todo mundo ia adorar e aí como eu disse a atenção do mercado inteiro de games estava voltada para gamescom é impressionante como essas desenvolvedoras eles muitas vezes tomam decisões equivocadas poderiam bombar ainda mais o negócio mas preferiram deixar assim por cima com um trailerzinho e é isso agora sobre as dúvidas né uma coisa que eu percebi é que muita gente fez confusão em relação aos modos de jogo e boa parte dessa confusão foi por causa desse momento aqui específico da gameplay que é onde aparece um dos operadores usando uma habilidade né e todo mundo já começou a dizer que os modos todos teriam esses poderes entre aspas mas não é exatamente assim se você assistiu os meus outros vídeos falando sobre o jogo aqui prestou atenção assistiu até o final você já entendeu essa parte mas como eu sei que a maior parte das pessoas não assiste o vídeo até o final vou reforçar mais uma vez aqui esse modo ele é o modo guerra devastadora e nesse modo sim os operadores eles têm habilidades especiais esse modo aí ele é focado nisso mesmo na correria na guerra frenética enfim coisas do tipo aí só que nos outros dois modos não vai ser assim que vai acontecer o modo campanha por exemplo ele vai trazer de volta o modo campanha do Delta Force Black Hawk Down ok logicamente com gráficos com mecânicas atualizadas e tudo inclusive esse aí é o modo que mais me interessou porque esse modo ele vai ser bem tático e a campanha vai ser bem estilo as campanhas do código aquelas cutscenes ou seja vai ser uma gameplay tática aliada a uma experiência cinematográfica para mim tá show de bola e vai ter também o terceiro modo que é o modo operações de risco e ele também não vai ser como o modo Guerra Devastadora ele vai ter um estilo próprio ele vai ser um Extraction Shooter que é aquele estilo que a gente tá acostumado a ver com o Tarkov com o modo DMZ do COD enfim tem vários outros jogos que já emulam essas mecânicas de você cair no mapa lutear pegar itens e depois ir até uma área de extração e sair do mapa se você morrer perde tudo mais uma vez se você quiser saber detalhes sobre cada um desses modos basta dar uma olhada nesse vídeo aqui que foi o vídeo que eu falei sobre os modos falei sobre todas as informações enfim falei sobre tudo como eu disse esse vídeo aqui foi para tirar essas dúvidas para dar uma reforçada nesse negócio porque eu percebi realmente que muita gente comentou naquele vídeo isso aqui que eu tô falando então acho que naquele vídeo eu não me fiz entender muito bem então fique esperto nisso aí para você que não curte essa correria toda os poderzinhos entre aspas aí do modo do Guerra Devastadora Fique tranquilo porque você vai ter dois outros modos para poder jogar ok que tanto o modo campanha quanto o modo operações de risco vão ter gameplays bem mais pé no chão digamos assim não tem propostas bem mais táticas de gameplay Ok inclusive já tem até alguns trechos aí de gameplay rolando pela internet e eu gostei bastante da HUD, HUD bem minimalista e sem minimapa na tela como eu já tinha dito eu já tinha falado naquele outro vídeo que o minimapa na tela não fazia muito sentido que todas as informações elas podiam ficar na bússola no topo da tela e aí caso o jogador quisesse consultar o mapa bastava ali abrir o mapa normalmente aperta a tecla do mapa e olha como eu disse hoje em dia não existe essa necessidade eu acho que o tamanho do espaço que um minimapa ocupa na tela é totalmente desnecessário porque todas as informações elas poderiam tranquilamente aparecer ali na bússola se você aí já jogou algum jogo que substitui o minimapa pela bússola você sabe que é muito mais eficiente e a tela fica muito mais limpa então é isso a ansiedade tá grande aí por esse jogo espero que que ele chegue o quanto antes aí para gente e que esteja alinhado com as expectativas que a comunidade vem criando sobre ele Ok comenta embaixo que é que você tá achando desse jogo aí se finalmente você conseguiu compreender como é que vai funcionar esses modos comenta aí como é que tá seu é um pouco hype para o jogo e vão conversar beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima